Para falar sobre convivência social, estamos recebendo na manhã de hoje o conferencista espírita Eurico Alarcão. Bom dia, Eurico. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Mas existem pessoas que são muito difíceis de suportar. É o que a gente ouve comumente dizer e muitas vezes a gente enfrenta isso no dia a dia. Como fazer para suportar uma pessoa difícil? Primeiro, buscando compreender que todos nós temos as nossas próprias características, somos diferentes. E o respeito às diferenças deve ser uma das metas da nossa existência quando na nossa convivência social. É muito importante a todos nós termos a consciência de que muitas vezes aquele irmão nosso que nos parece ser difícil, nos traz problemas ou nos traz incômodos, na verdade ele talvez seja a mola mestre ou a força motriz para a nossa mudança. E uma das vezes é ele que nos oferece a oportunidade de amar verdadeiramente. Porque é fácil amar por quê? O difícil é amar apesar de. E o amor apesar de é o que tem valor. É o amor que Jesus nos ensina. Quando você coloca essa questão, eu me lembro de uma teoria psicológica que diz que muitas vezes a gente vê nas outras pessoas defeitos pessoais. A gente acaba projetando nas outras pessoas determinados sentimentos e emoções e passa a não gostar da pessoa por causa disso. Isso tem um certo fundamento, né? Com certeza. É a questão do espelho, né? É, espelhamos nos outros, muitas vezes, o que somos. E essa rejeição por aquilo que muitas vezes nos incomoda pelo nosso próprio ser, nós rejeitamos nos nossos semelhantes. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que o trabalho na mudança em nós, se faz também presente na avaliação do nosso companheiro que estamos avaliando. E as pessoas também se esquecem que a relação a dois é também uma relação de renúncia mútua. Se a gente não começar a aceitar outra pessoa, a entender o jeito de ser da outra pessoa, o passamento realmente não vai para frente, né? Ele se desgasta. Muitas vezes os jovens vão para uma união a dois com uma certa fantasia. Na mente. Depois descobrem que não é aquilo. E aí não faz nenhum esforço para descobrir o lado bom da pessoa. É, muitas vezes não faz o esforço para buscar se capacitar para as mudanças, para enfrentar uma nova situação. Porque, na verdade, a maioria dos nossos relacionamentos, nós nos relacionamos sem uma consciência muito profunda das consequências dos nossos atos perante as outras pessoas. perante a consciência das outras pessoas. Temos a responsabilidade de trabalhar, principalmente os mais jovens, na questão da sua formação, na questão da sua preparação para o futuro. Agora, é de muita importância o evangelho de Jesus. O evangelho no lar é de fundamental importância. Por quê? Porque nos faz ver, certo? O tanto que ainda temos que trabalhar para mudar os nossos vícios morais. Certo a feita, eu ouvi de um conferencista espírita, quando lhe foi perguntado se toda a humanidade acreditasse ou compreendesse o processo da reencarnação. Porque se nós formos observar, a grande maioria da humanidade aceita a reencarnação, talvez não a compreenda ainda. Mas, então, foi perguntado se a humanidade no todo compreendesse o processo da reencarnação, como seriam as relações. E este conferencista fez uma observação brilhante, que todos iriam respeitar tudo. Ou seja, o entendimento do processo da reencarnação, na verdade, o que a doutrina espírita vem nos esclarecer, faz com que a gente observe os nossos semelhantes como um ser em crescimento, tal como eu também estou. E aí surge o fator do respeito, da autoridade, da aceitação do ser como ele é. Muito, muito importante nas nossas relações. Com certeza. Eu acho que essa visão de aceitação resume bem toda essa questão. Se a gente não começar a aceitar as pessoas como elas são, porque a gente gosta das pessoas que são do jeito que a gente quer que elas sejam. Quando a pessoa muda um pouquinho, a gente dá e não gosta. Então é questão da aceitação, não é? É. Agora, a aceitação, ela passa por um processo de aceitação pela compreensão, não é? E não pela imposição da situação. Aceitar pela compreensão é entender as dificuldades dos outros, é compreender que todos nós somos filhos de Deus, que estamos no processo de crescimento. Mas a gente ainda vê, Rito, muito atrito. As pessoas vivem bem, se relacionam, época de namoro, nos primeiros anos de casamento, de repente, essa relação começa a deteriorar, e às vezes deteriora de forma muito rápida, não é? As pessoas até assustam, de repente, o casal está brigando intensamente, partindo já para uma ruptura, e eles nem percebem isso. Onde é que a gente pode compreender esse desgaste das relações do casal? Em primeiro momento, a falta da consciência do papel, o sentido da vida. Nós temos que identificar, ou buscar identificar sempre, qual o sentido da minha vida? Qual a minha responsabilidade perante a sociedade, perante os seres que convivem e que vivem, presente a distância? E ao identificarmos as nossas responsabilidades familiares, nos faz com que a gente busque o aprimoramento, os conhecimentos. E aí entra, certo? De modo muito forte, os princípios religiosos. Por quê? A religiosidade é que nos dá apoio para que as nossas mudanças prosseguam. É importante a reforma íntima, a reforma mínima. Pense nisso. Como deve ser nossa convivência social? Exatamente dentro da recomendação do mestre, válida para todos os lugares e ocasiões. Só fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Escrevendo aos efésios, Paulo, o apóstolo dos gentios, e gentios eram os pagãos, estranhos à sua crença. Aconselhou-lhes a união fraternal, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esta frase motivou Emmanuel e Francisco Cândido Xavier a seguinte reflexão. À frente de teus olhos, mil caminhos se desserram. Cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de senda que margeiam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança sem temor. Estimarias que todas as rotas se subordinassem à tua? E anseias a união? Como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos? Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato, o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Aprecias o serviço daqueles que se convertem em doutrinadores da extensão do bem. Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade. Convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos adicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes e ele te responderá com a sua melhor parte. Legenda Adriana Zanotto